Novas regras para o FIEZ. Seleção vai ter nota de corte e opção para mudar o curso. Conferência Nacional de Direitos Humanos reúne em Brasília mais de 7 mil pessoas. Na abertura, a presidenta Dilma Rousseff volta a defender a legitimidade do mandato. E mais, campanha de mobilização contra a gripe começa sábado em todo o país. 21 estados e o Distrito Federal anteciparam a vacinação. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Há 100 dias para os Jogos Olímpicos 2016, vamos mostrar os preparativos e também as oportunidades que as Olimpíadas trazem para o país. O caminho da tocha. Chama Olímpica saiu hoje da Grécia com destino ao Brasil. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES terá mudanças no processo de seleção de alunos. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Boa noite a você e a todos. Bem, as mudanças valem para a seleção dos estudantes que vão receber o financiamento estudantil a partir do segundo semestre deste ano. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que no ano passado foram em agosto, vão ser antecipadas para junho. Entre as vagas oferecidas pelas instituições de ensino que fazem parte do programa, 60% e não mais 70% devem fazer parte das áreas consideradas pelo governo como prioritárias. E dentro dessas áreas prioritárias, metade das vagas deve ser para cursos na área de saúde, 40% para as engenharias e 10% para a formação de professores. Quando um aluno não puder preencher uma vaga por qualquer motivo, o próximo na lista de espera vai ser chamado automaticamente e vagas que não tiverem procura podem ser remanejadas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou as mudanças. Nós não vamos abrir mão dos cursos prioritários, que é a medicina, as engenharias e as licenciaturas, formação de professor. Isso é a prioridade do país e a prioridade do MEC. Agora, como a prioridade estava muito rígida, nós estamos dando uma flexibilização para que todos os demais cursos possam aumentar o número de bolsas. E entre os cursos prioritários, também nós estamos dando mais bolsas para os cursos que têm mais demanda. No caso, as áreas de saúde, as engenharias e, em terceiro lugar, as licenciaturas, porque esses 20% estão tendo frustração, não têm preenchimento. Bem, o ministro disse também que a prioridade é para cursos com melhor avaliação e afirmou que essas mudanças vão facilitar o acesso dos estudantes ao financiamento estudantil. Todas as mudanças vão exigindo mais qualidade, mais transparência, um critério mais republicano, protege mais o aluno. É muito mais rigoroso o processo de seleção. Agora, nesse rigor, aquilo que é qualidade, nós não negociamos. Aquilo que é procedimento, flexibilização, mais liberdade para as empresas de educação, as faculdades, os cursos poderem melhorar o atendimento da demanda, nós estamos dispostos. Bem, para concorrer ao financiamento estudantil, o aluno deve ter feito uma prova do Enem a partir de 2010, deve ter tirado média de 450 pontos no mínimo, não pode ter tirado zero na redação. Durante o período de inscrições, que passa de cinco dias corridos para cinco dias úteis, o estudante pode fazer mudança na opção de curso quantas vezes quiser. O ministro Aloysio Mercadante assegurou que os recursos para o FIES estão garantidos. E o ministério também anunciou, José Luiz, novas regras, novos modelos, um novo sistema para avaliação de cursos de nível superior. José Luiz. Obrigado pela participação, Carandine, pelas informações. E o primeiro simulado online da plataforma de estudo Hora do Enem será realizado neste sábado, dia 30. O teste terá 80 questões com a mesma metodologia da elaboração das perguntas do Enem. O simulado é de graça e pode ser feito nas escolas públicas de ensino médio e também em instituições particulares e comunitárias. Nesses locais, o horário de exame será de 8 da manhã ao meio-dia. Na internet, o simulado ficará disponível de 0 hora até às 8 horas da noite de sábado. A partir do momento que começar o exame online, o estudante terá 4 horas para terminá-lo. E a vacina contra a gripe H1N1 vai ser aplicada em 65 mil postos de todo o país. A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi apresentada hoje aqui em Brasília. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. A antecipação começou assim que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar as vacinas neste mês, quando foram distribuídas 30 milhões e 600 mil doses. É uma enfermidade muito contagiosa e que, infelizmente, este ano ela veio mais cedo do que os outros anos e nós tivemos que antecipar a distribuição das vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano, até 16 de abril, já ocorreram 230 mortes ligadas ao vírus H1N1 em todo o país. Um aumento de mais de 600% em relação ao número de mortes durante todo o ano passado. É por isso que prevenção é a palavra-chave da campanha, que tem como público prioritário pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou mulheres que deram à luz há 45 dias e crianças entre 6 meses e menores de 5 anos. Quem tem doenças crônicas, como cardíacos ou com imunidade reduzida, no caso de portadores do HIV, por exemplo, também tem prioridade. A meta é vacinar 80% do público-alvo, estimado em quase 50 milhões de pessoas. A atriz Arlete Salles, que tem mais de 60 anos e estrela a campanha, fez um apelo à população. Eu peço, inclusive, aos familiares dos idosos que encaminhem os seus idosos para os postos de vacinação. Até o próximo dia 6 de maio, o Ministério da Saúde ainda vai disponibilizar o restante das vacinas, que somam 23 milhões e 400 mil doses. A tendência, segundo o Ministério, é uma redução dos casos de H1N1 no país. Limpar com álcool as superfícies onde muitas pessoas colocam as mãos e fazem o manuseio, não tocar olhos, nariz e boca, ingerir grande quantidade de líquidos, principalmente também tomar muitos frutos cítricos, autossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou a manga da camisa e também a lavagem frequente das mãos. Elas são medidas indispensáveis e as melhores maneiras de se prevenir a doença. Começou no fim da tarde aqui em Brasília a Conferência Nacional dos Direitos Humanos, um espaço para discutir políticas sobre o tema. A repórter Thaisa Dias acompanhou o evento e traz agora para a gente ao vivo os detalhes. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. Dois mil delegados de todo o país vão participar da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que foi aberta hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Eles são representantes do poder público e da sociedade civil. Na cerimônia de abertura, a presidenta disse que não há democracia sem direitos humanos e ressaltou os avanços de seu governo nesse tema. Aqui é o espelho fiel da sociedade que nós queremos. Eu repito, porque nós temos de repetir isso. A sociedade que nós queremos é tolerante, é plena de respeito às diferenças e à diversidade. E é uma sociedade que respeita todos aqueles capazes de lutar pelos seus direitos e, sobretudo, acredita no Brasil e na democracia do nosso país. A Conferência dos Direitos Humanos faz parte das conferências conjuntas promovidas pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Elas tiveram uma primeira etapa que começou no último domingo e foi encerrada hoje com a finalização de quatro conferências temáticas. A gente vai saber um pouco mais sobre elas na reportagem de Gabriela Noronha. Lidar com o preconceito, a intolerância e o desrespeito às pessoas que fogem do padrão da sociedade são desafios diários para a cearense Uescla. Ainda criança, ela conta que foi vítima de uma brincadeira de mau gosto na escola. A violência foi motivada por causa de sua orientação sexual e deixou marcas. Isso nos põe num extremo de dois lados, né? O que a escola é e o que ela representa, o que ela reproduz nesses preconceitos, nessas opressões. Tornar crime a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é um dos temas das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos. Mais de 7 mil pessoas estão reunidas aqui em Brasília para discutir assuntos relacionados aos direitos das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e dos LGBTs. É a primeira vez que o Brasil realiza as conferências temáticas de forma simultânea. É uma conferência linda, que tem uma preocupação com a pauta de criança e adolescente interagindo com idosos, interagindo com população LGBT, interagindo com pessoas com deficiência, com as diversas, com a complexidade que é o ambiente que reúne as pessoas com deficiência. Essas pessoas interagindo. Então está sendo na prática o que devem ser os direitos humanos, uma convivência. O objetivo é construir, a partir das discussões, políticas públicas que integrem as demandas específicas de cada grupo. Quando discute idoso, idoso é um dos segmentos que ele é transversal a todos. Então é necessário que você já esteja trabalhando a condição de quando chega lá deixar alguma coisa que as pessoas possam continuar. Outro ponto importante do evento é debater a acessibilidade das pessoas com deficiência. Rosilda é cadeirante e em 2014 se mudou para um apartamento que comprou pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Uma das regras do programa é ter construções adaptadas. Quando a gente faz a inscrição, eles perguntam as lesões, pedem laudo, para ver como que é que a pessoa tem as dificuldades para adaptar para a gente. E na abertura da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o pedido de impedimento de seu mandato que tramita no Congresso Nacional. Ela disse que o processo fere a Constituição brasileira e reafirmou que não cometeu crimes e vai lutar até o fim para defender a democracia no país. Quando você faz impeachment sem base legal, você está praticando um golpe. A Conferência Nacional dos Direitos Humanos vai até sexta-feira, dia 29 de abril, aqui em Brasília. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa. Thaísa falando ao vivo da Conferência dos Direitos Humanos. O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse hoje que as investigações comandadas pela Polícia Federal não serão interrompidas. O ministro defendeu também mais autonomia para a instituição. É importante dar uma tranquilizada para a população de que este ministério não compartilhará qualquer iniciativa de enfraquecer as investigações. O que nós sempre cobramos das autoridades envolvidas nas investigações, na persecução penal, é profissionalismo e respeito às garantias fundamentais dos investigados, dos réus. Nós somos um governo que aparelhou a Polícia Federal, que deu autonomia para as suas operações. Isso tem que ficar muito claro. Nós queremos que a Polícia Federal se torne mais autônoma em relação ao Ministério da Justiça. Chegou a hora de a gente discutir isso. Essa eventual supervisão do Ministério não pode permitir que o ministro da Justiça ou qualquer outra autoridade da pasta venha a interferir com o bom andamento dos trabalhos da atividade fim da polícia. O Brasil tinha quase 818 mil indígenas em 2010, de acordo com o IBGE. E hoje foi dado mais um importante passo para garantir a inclusão desses brasileiros na criação de políticas públicas. Foi em uma roda com dança e música que índios de várias partes do país comemoraram a instalação do Conselho Nacional de Política Indigenista, criado em dezembro passado. Nesta quarta-feira tomaram posse no Ministério da Justiça os 45 membros do Conselho Nacional de Política Indigenista. São 15 representantes do governo federal em diversos setores. Dois de entidades indigenistas e 28 representantes de povos e organizações indígenas. É importante que nós, povos indígenas, estejamos sempre vigilantes e atuantes, no sentido de não deixar retroceder políticas e de sempre estar numa perspectiva de construir políticas adequadas para os povos indígenas. Nós próprios vamos estar construindo e dizendo quais são as políticas que queremos, como queremos dentro do nosso território. Defesa da garantia de direitos feita por índios para índios, com o objetivo de avançar em questões como acesso à terra, saúde, educação e cultura. Nós estamos também construindo o território étnico-educacional, os ecossistemas junto com as aldeias que são próximas para a gente pensar uma política educacional. O Conselho Nacional de Política Indigenista vai se reunir quatro vezes por ano. Neste primeiro encontro, que vai durar até sexta-feira, vão ser discutidos diversos assuntos, como composição das câmaras temáticas, aprovação do regimento interno e também o cronograma de 2016. Nós damos um passo importante no sentido do Estado reconhecer a diversidade étnica, a pluralidade cultural e é um espaço que o Estado vai recepcionar os povos indígenas. O novo Conselho vai ter caráter consultivo, ou seja, vai atuar para sugerir, orientar e fiscalizar as políticas públicas voltadas aos indígenas. O Conselho é uma conquista dos povos indígenas porque é pela primeira vez que nós temos na administração pública federal um locus oficial onde os índios se fazem representar e podem se articular com todas as pastas que intervêm na política indigenista. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o cálculo dos juros sobre a dívida dos Estados com a União. Os ministros suspenderam o trabalho e o processo por 60 dias para abrir uma nova negociação entre os Estados e o governo federal. Os ministros mantiveram a decisão provisória em que o Supremo concedeu a 11 Estados o direito de não serem punidos ao realizar o pagamento das parcelas com base em juros simples. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos 2016. Para marcar a data, a tocha, símbolo dos Jogos, saiu hoje da Grécia e oficialmente passou para as mãos do Brasil. Contagem regressiva. 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A data foi marcada pela saída nesta quarta-feira da chama olímpica da Grécia para o Brasil. Foram seis anos de planejamento e de obras por toda a parte. Desde a escolha como sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro não tira da cabeça a data do grande dia, 5 de agosto de 2016. Até aqui, 98% das obras estão prontas. O restante ficará pronto a tempo. Quase todas as relações prontas. Muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com os Jogos Pan-Americanos. Nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. As preocupações se voltam agora para garantir a qualidade do evento. E serviços como fornecimento de energia elétrica, segurança e mobilidade urbana ganham o centro das atenções. A energia elétrica, em que são centenas de exeadores que vão fazer o backup, vão dar segurança da energia. Toda a parte de segurança, tanto interna nas instalações quanto externa pela cidade. A parte de aeroportos, onde nós vamos receber centenas de milhares de turistas no Rio de Janeiro. E detalhes como saúde animal, meteorologia. Quer dizer, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os Jogos. Durante 17 dias, 10.500 atletas de 206 países vão disputar 306 medalhas em 42 modalidades esportivas, na primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Serão 32 locais de competição, divididos em quatro áreas da cidade. Quer participar? 7 milhões e meio de ingressos já estão sendo vendidos. Há 100 dias dos Jogos Olímpicos, essa turma está mergulhada na expectativa de fazer parte do maior evento esportivo do planeta. Eles são voluntários da Rio 2016 e foram selecionados em um universo de mais de 300 mil inscritos. Ao todo, serão 50 mil voluntários que vão levar para casa ao final dos Jogos uma experiência que é para poucos. O primeiro ganho, que eu já acho que é o maior, é entrar em contato com outras culturas, porque isso faz ter um grande crescimento personal. Sérgio tem experiência como voluntário em dois eventos internacionais. Na preparação para a Olimpíada, já participou de seis eventos testes. A motivação diz, está no prazer de participar. Quando eu me candidatei, eu pensei, eu quero fazer parte deste evento exatamente para estar aqui e dizer no futuro, filhos e netos, que eu fiz parte dessa história, ajudei de algum modo a realizar esses Jogos. Henrique é responsável pelo recrutamento dos voluntários para os Jogos. Já foram realizados 33 eventos testes, que contaram com a participação de mais de 8 mil voluntários. E o resultado foi positivo. São anos de planejamento, mas essa fase final da entrega é uma fase de muita dedicação. Mas todo mundo muito feliz, porque a causa é muito boa. Quem vem para a Olimpíada precisa de um lugar para ficar. Neste hostel, mais da metade das vagas para o mês de agosto estão reservadas. O gerente conta que está fazendo uma preparação especial para receber os turistas. A gente está fazendo uma preparação melhor para o nosso café da manhã, para ficar melhor para os nossos hóspedes. Estamos preparando algumas programações diferentes, como alguns eventos pequenos dentro do hostel, churrasco, essas coisas, para entreter mais os nossos hóspedes durante esse período. Já o Juvenal está investindo no inglês e no espanhol para não perder venda. Senhora, gostaria de não apairo? E quem ainda não entrou no clima da Olimpíada pode começar a ser contagiado com a passagem da tocha olímpica, que vai percorrer mais de 300 cidades em todas as unidades da federação a partir da próxima semana. É, e mais três cidades da região sul do país se preparam para receber este símbolo olímpico. É o caminho da tocha pelo Brasil. Ela está no centro do estado, no coração do Rio Grande do Sul, como se diz por aqui. A cidade de Santa Maria foi pioneira na história ferroviária do país e do Rio Grande do Sul. Nos anos 1880, já comandava o tráfego de trens que cortavam o estado. No largo da locomotiva Teotônio Vilela, aqui onde eu estou, está uma das máquinas mais antigas da cidade, que trabalhou no auge do período das ferrovias. A Praça da Locomotiva está no roteiro da tocha olímpica na cidade gaúcha. Outros locais históricos de Santa Maria também fazem parte do trajeto do símbolo olímpico. O tradicional monumento ao gaúcho. A Vila Belga, projetada no início dos anos 1900 para abrigar os funcionários da companhia belga que construiu as ferrovias da região. A tocha olímpica também vai passar pela Universidade Federal de Santa Maria. E é lá que está um dos laboratórios mais avançados do país para simulação esportiva. Ele foi construído com recursos do Ministério do Esporte e serve para testar a resposta corporal dos atletas em situações com variação de temperatura e oxigênio, por exemplo. Então é possível, por exemplo, simular um ambiente de temperatura da Antártica, porque o laboratório possibilita baixar a temperatura até menos 40 graus. É possível aumentar a temperatura até mais 50. Então, com essas condições, a gente pode testar todas as possibilidades que podem ser encontradas quando um atleta vai competir em diferentes cidades. Os aparelhos registram a resposta do corpo durante a simulação. E com os resultados, os atletas podem aprimorar os treinamentos. Eu posso ver se realmente o treinamento físico que está sendo aplicado em mim, para a minha categoria, está sendo eficaz. A capital do Rio Grande do Sul não poderia ficar de fora do trajeto da Tocha Olímpica pelo Estado. Em Porto Alegre, ela vai passar por locais importantes para a história da cidade, que tem vários monumentos tombados pelo IFAM como patrimônio cultural. A Igreja das Dores, o antigo Prédio dos Correios, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Os tombamentos no Rio Grande do Sul, eles já se iniciaram a partir da criação do IFAM em 1938, onde foram selecionados alguns bens na cidade de Porto Alegre, que tinham uma relação direta com o que era considerado patrimônio cultural brasileiro na década de 40, que era justamente essa vertente luso-brasileira da arquitetura. A Praça da Alfândega foi o primeiro mercado de Porto Alegre. Em 2003, ela foi tombada como patrimônio cultural pelo IFAM e já foi revitalizada com recursos do governo federal. E na capital gaúcha, a passagem do símbolo olímpico vai ser ainda mais emocionante para quem está em contagem regressiva para os Jogos. É o caso de Alex, que já está classificado para a maratona nas Paralimpíadas e ainda busca a classificação nos 1.500 metros. Na preparação para os Jogos, Alex conta com o Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos atletas com reais chances de medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi fundamental para a minha evolução como atleta, enfim, me ajudou em vários quesitos aí na minha preparação, desde na parte de suplementação até mesmo de ter uma condição melhor de treinamento. Do Rio Grande do Sul, a tocha segue para Santa Catarina. Em Florianópolis, capital do estado, o revezamento vai ser uma oportunidade para que o mundo conheça um pouco da cultura local. O ponto de cultura baleeira trabalha com a capoeira angola, mantém o cineclube e desenvolve ações de educação popular. A gente é um ponto de cultura que é descentralizado, ele atua dentro da escola, a gente está dentro da escola com cineclubismo, está junto do Mais Educação, Escola Aberta, está dentro do Conselho Local de Saúde, dentro do Posto de Saúde, está dentro da Associação de Bairro, da Associação Comunitária. O ponto de cultura também atua com iniciativas de geração de renda. Um grupo de mulheres desenvolve um artesanato típico da região, a renda de Bilro. A maioria das rendeiras aprendeu a arte ainda pequena. Quem ainda não sabia, está aprendendo com as colegas. As nossas mães pegavam o pique e botavam na almfada com o alfinete, com o espinho, fazendo alfinete, e com a bananeira fazendo linha. Então a gente aprendia a fazer renda. Eu fico feliz. Quando tem uma pessoa nova fazendo renda, a gente fica feliz, porque o menos não se acaba a renda, não se acaba, né? A maioria das rendeiras de Bilro aprendeu esse tipo de artesanato com a mãe, com a irmã, com as avós. E nesses momentos de aprendizado, elas costumavam cantar as ratoeiras, que são canções tradicionais daqui e que elas sabem até hoje. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E nós encerramos o Jornal de hoje com imagens de monumentos pelo mundo, que estão iluminados de verde e amarelo em homenagem aos 100 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.